E olha só, um homem foi morto a tiros por um parente em Paulista, no Sertão do Estado. Ele foi identificado como João Paulo de Sousa, de 34 anos. O delegado Anderson Fontes deu mais detalhes sobre esse caso. Por volta da meia-noite de hoje, 10 de março de 2023, recebemos a informação de um homicídio ocorrido na cidade de Paulista. Nos deslocamos até o local, juntamente com a perícia, o IML, Polícia Militar. Realizamos as primeiras investigações, as primeiras diligências no local do crime. E, diante das situações e dos relatos, obtivemos a informação de que a vítima, João Paulo de Sousa, estava em gerir bebida alcoólica com sua companheira e com o suspeito, o qual é primo da vítima. E, num momento de desentendimento, por conta de ciúmes relacionado a essa companheira da vítima, o suspeito, a sangue frio e a queima-roupa, desferiu o disparo de arma de fogo contra o suspeito, o qual tentou ainda correr, mas ferido, tombou na frente de sua residência e vindo a óbito no local. Não foi possível encontrar o suspeito nas suas diligências e, diante disso, a Polícia Civil dá prosseguimento às diligências com o intuito de concluir as investigações e, possivelmente, prender o suspeito. E a Polícia Militar informou que conseguiu prender, hoje à tarde, o suspeito de cometer esse crime. Obrigado. Obrigado.